A maior parte das pessoas hoje tomam algum suplemento, que eles, fulano disse que funcionou pra ele e tal, eles compram e usam, né, sem critério algum, a melatonina é um grande exemplo disso, né, as pessoas usam sem, nem tem noção da dosagem que estão utilizando. Só que elas não mudam os hábitos, né, os pilares da saúde é a alimentação, é o sono, é as emoções, é a atividade física. E aí, cara, quando tu vai usar um suplemento com uma dieta ruim, com um padrão de sono péssimo, sedentário, sem cuidar da tua saúde emocional, é como tu chegar no Rio Tietê e largar uma pastilha de cloro ali dentro. Entendi. Não vai fazer diferença nenhuma. Entende? Agora tu te vê a imagem da pastilha de cloro no Rio Tietê. Olha, ela caiu ali no Rio Tietê. Eu também fiz a paisagem científica agora. Nada mudou. Agora tu pega lá. Dá uma bela foto da capa da Time Magazine. É. Nada mudou. Então, tu vai pegar o cara ali que tá comendo limpo, tá treinando bem, né, tá querendo construir massa muscular, então tá seguindo uma rotina de atividade física de alta intensidade. O Braulino, eu acompanho o Braulino, eu sei que o Braulino é um cara que malha pesado. Entende? Então, tu tem um suplemento ali que é a creatina, que auxilia o corpo no gerenciamento da energia intramuscular. Cara, deixa o cara usar. Dá pro cara, entende? Hoje, a gente desenvolveu esse recurso. Creatina é o suplemento alimentar mais estudado do mundo, né? Hoje a gente tem trabalhos surgindo mostrando que ele tem efeitos cerebrais também, positivos. Com a memória, inclusive, né? Exatamente. Na dose certa. Na dose certa, com indicação de um profissional. O que acontece com hiperdosagem de creatina? Normalmente, o pior problema, quer dizer, vou reformular. O problema mais comum é a intolerância gastrointestinal. Só? Não tem a história de renal e cair cabelo? Só doses muito altas. Ninguém usa esse tipo de dose mais, né? Quero acreditar que não. Mas se tu utilizar doses muito altas, tu vai sobrecarregar o rim. Tu pode ter, né? Eventualmente, queda de cabelo. Mas são realmente doses muito altas, distantes do convencional. Nas doses convencionais e até, quando a gente vai até o dobro delas, normalmente a intolerância gastrointestinal é o problema mais comum. Agora, é um suplemento muito legal. Mas o cara tem que merecer esse suplemento. Tu entende, Raul? E aí, essa é a grande questão. Tu pega um paciente inflamado, tá? E aí, ele vai lá, come Big Mac. A gente pode falar nomes das empresas aqui? Pode, à vontade. Sem limites, né? Sem limites. O cara come um dia Big Mac, outro dia Habibs, outro dia sorvete, outro dia uma torta de Kit Kat. E assim o cara vai a semana inteira. Mas aí ele toma ômega 3 de noite. Cara, pastilha de cloro no Tietê. Eu ia falar isso agora. Cara, se o cara limpar a alimentação... É a frase da Coneca do Guido. Pastilha de cloro no Tietê. No Tietê. Viu, Tietê? Cara, então se o cara tá cuidando da sua alimentação, tá fazendo atividade física, tá cuidando do seu sono, pra uma pessoa que tem doença inflamatória, cuidar do sono é uma das coisas mais importantes que pode existir. Esse cara tá se cuidando, mas ele não consegue comer peixe porque ele não gosta, porque ele não tem acesso. Cara, deixa o cara suplementar ômega 3. Entendi. Entendeu? Ou seja, o suplemento como um complemento, como você citou, não tem problema. Aliás, ao contrário. Tá ok. É uma evolução da medicina que tá tudo bem. Eu digo porque... Você entende? Se a gente tá falando, se baseando, putz, vamos voltar um pouco no pensamento de como éramos homo sapiens, mas lá atrás, como é que a gente então não automaticamente também não quer refletir sobre... Vamos voltar ao pensamento em não usar suplemento? E é incrível como a gente ainda continua com suplemento, com comida, atrás de um benefício imediato. É. Essa é a relação psicológica drogadita, né? Tudo que tem um efeito drogadito, você tem um benefício imediato e vai pagar uma conta logo depois. Em relação a várias coisas, vários segmentos na sociedade, a gente tá o tempo inteiro buscando uma solução e um benefício imediato. Obrigado. Obrigado.